Música Estamos aí em mais uma etapa do Track and Feed Run Series Shop em Vila Lobos Segunda etapa desse ano aqui já, tivemos uma etapa em março 2.500 atletas, largando às 7 da manhã, um dia bacana, bom pra correr E um percurso que ajuda a galera a fazer tempo, então com certeza muita gente vai baixar seu tempo na prova hoje Música Na verdade, nosso percurso aqui do Vila Lobos, como ele é um percurso dos 10K muito bacana, muito plano A gente não consegue viabilizar uma prova de 5km em termos de fechamento de trânsito Mas nós temos outras etapas em São Paulo que a gente incentiva sim a prova dos 5K Inclusive, o que a gente vem reparando bastante é o crescimento da mulher correndo 5km Essa prova do Vila Lobos nós temos em torno de 60%, 65% de homens e 35% de mulher Já na prova que tem os 5km, a gente chega a ter 40%, algumas provas até 45% de mulher Música Tem muita gente correndo na pipoca A gente não tem problema nenhum o cara usufruir do percurso, correr dentro da nossa prova Porém, ele pode gerar algum desconforto para o atleta que está correndo dentro da prova Se ele sofreu algum acidente, alguma coisa, ele não faz parte do nosso seguro E a gente tem uma preocupação com esse atleta Por mais que ele esteja na prova, ele pode tomar a água que a gente oferece para os atletas Porém, ele está correndo um risco muito grande se eventualmente ele sofreu algum acidente Eu sempre corro as provas de 10km, mas às vezes não dá para se inscrever Às vezes a inscrição acaba muito antes e tal Aí acontecem as pipocas, as pessoas que não se inscrevem Participei uma ou duas vezes assim Mas eu me sinto mal porque a rua é pública, sim A gente paga para fecharem as ruas, a gente paga a água que a gente toma Toda a equipe, a ambulância e tal Então eu não gosto de correr sem inscrição Tem gente que corre porque não deu tempo e tal Aí vai dar consciência de cada um Música A ganhar essa prova foi muito bom, foi a última preparação O último treino forte para o Troféu Brasil Uma prova de um nível forte também Estava eu, Adriano Bastos e o Carlos Moreira Foi um ritmo muito legal E graças a Deus consegui puxar um pouquinho no final e levar mais uma prova Música Música